Oi pessoal, a Câmara de Vereadores de Santos abriu inscrições para a 4ª Legislatura do projeto Câmara Jovem 2018. Serão eleitos 21 jovens vereadores e suplentes, estudantes de escola municipais, estaduais e particulares da cidade. No Santos Portal você encontra mais detalhes sobre a eleição. E você se lembra daquelas muretas estilizadas que em 2015 coloriram e encheram de originalidade os jardins da praia? Pois elas estão de volta. Nesta quarta-feira começa a segunda edição do projeto que vai apresentar 10 novas muretas customizadas por artistas plásticas da região. Na semana que se comemora o Dia Mundial da Alimentação, o Santos Portal mostra as ações da Prefeitura que ajudam os moradores da cidade a ter uma alimentação mais saudável. Um bom início de semana para todos!